A gente começa falando da região, a Prefeitura de Mandaguaçu registrou no dia 30 de março um boletim de ocorrência após identificar transferência bancária de uma das contas do município no valor de R$ 300 mil para a conta de terceiros. A administração do prefeito índio afirma que foi vítima de um crime cibernético e que tudo estava sendo tratado em sigilo, mas após uma reunião vazaram essa informação. Esclarecimentos sobre o caso não estão nem no site oficial da Prefeitura de Mandaguaçu. Também não consta nenhum esclarecimento oficial nas redes sociais do município. O prefeito diz que está auxiliando nas investigações. Nós vamos ouvir agora o secretário de Finanças do município, o Cleison Moreira. Ele fala a respeito do caso. No dia 30 de março, nós fomos notificados pelo gerente municipal aqui da Caixa que haviam sido feitos três movimentações suspeitas que não haviam sido realizadas pelo financeiro do município em uma conta da Caixa. Tomando conhecimento de imediato, já fomos à delegacia da Polícia Civil, registramos o boletim de ocorrência por crime cibernético, notificamos a Caixa Econômica Federal, encaminhamos a eles o boletim de ocorrência, notificamos para que fosse feita a devolução desses valores da conta, porque a ferramenta utilizada para fazer essas transferências é uma ferramenta que ainda está em teste, o município a gente não utilizou, então está em teste, que é o VanPix, e notificamos eles. Com medida de segurança, retiramos o dinheiro que ainda estava nas contas e transferimos para outro banco oficial. E tivemos o conhecimento também que não foi exclusividade de Mandaguaçu. Outros 10 municípios do Paraná, no mínimo 10 municípios também foram vítimas desses ataques cibernéticos e tiveram valores retirados das suas contas. Nós estamos tomando todas as medidas possíveis, já está com o nosso jurídico. 7 horas e 10 minutos? Repita. 7 e 10. Ok, Rafael, começo com você, é o seguinte. É muito estranho tudo isso, porque a Prefeitura fala de esclarecimentos, no entanto, não tem nenhuma nota oficial nem no site da Prefeitura, onde tem a aba de notícias da cidade. Também nas redes sociais não tem lá nenhuma nota de esclarecimento. E tudo só veio a conhecimento do público, porque vazou a informação depois que foi falado da história em uma reunião, lá no Paço Municipal, provavelmente, e aí a história se reverberou. É fácil, assim, transferir dinheiro de uma Prefeitura ou de várias, como disse o secretário? É, no mínimo estranho, ontem mesmo eu acabei falando isso aí, porque o sistema do banco por si só, qualquer banco, tem os seus próprios meios de segurança, para que nada aconteça fora realmente de quem tem acesso à conta do banco. Então, tem os requisitos de segurança e, às vezes, se você errar alguma coisa em outra, trava tudo, você tem que ir na agência, é uma coisa burocrática. Imagina só quando se trata da Prefeitura. Então, é óbvio que tem que ser investigado, tem que ser averiguado como que sumiu, como que realmente foi feita a transferência, porque isso aí, realmente, na minha opinião, é só aquele que tem acesso que pode ter feito isso. Agora, se realmente foi um hacker, foi alguma coisa que, distoante completamente da realidade, aí escolheu mal, né? Podia ter excluído o Banco do Estado do Paraná, ou até mesmo a conta... O Banestado, não é a conta do Banestado. Banco, eu digo a conta, a conta do Banco do Estado do Paraná, ou até mesmo do Elon Musk, né? Porque tem dinheiro, né? Agora, cidadezinha assim, realmente, pode ser que tenha chuchu, na minha opinião. Aguinaldo Vieira, eu quero te ouvir, porque essas transferências, a informação consta que elas foram feitas às seis horas da manhã, em um sistema que a prefeitura ainda não teria aderido e estava em testes. É tudo muito estranho, a princípio. É, podia ser, pode ser, né? Colocar aí a polícia nessa investigação, setor de crimes cibernéticos. Podemos ter surpresas, né? Mas, para a gente não falar ainda o que a gente não sabe, vamos aguardar, agora, o que é estranho, é. Ó, Rigon, se é uma fraude bancária, não tem muita discussão, o banco vai devolver o dinheiro para a prefeitura, não há muito com o que se preocupar, certo? É, eu não conheço detalhes da história, mas se o banco vai devolver, né? Não, não, não estou dizendo que vai, não teria preocupação, né? Quer dizer, desde o dia 30 de março, o banco já até teria devolvido. Então, o banco deve estar tirando também o dinheiro, né? Mas, a gente tem que partir, particularmente, parte do princípio de que todo mundo é bom. Não tem acontecido alguma coisa, alguma coisa bem errada. Só que, na sexta-feira, hoje está fazendo uma semana que eu recebi uma informação, acho que a UBS da Vila Guadiana, você conhece aquela cidade? Na rua Pioneiro Guarino Augusto Bassetto, a vigilância sanitária teria fechado, a UBS, não sei o motivo, teria fechado, e o local agora está, tipo assim, está fechado para a reforma. Botaram umas placas lá, só que não tem placa dizendo de onde veio o dinheiro, de onde veio o recurso. Então, desconfia-se que estão escondendo da população que houve um fechamento pela vigilância. Aí, se isso for verdade, tudo que vier de lá, você fica com o pé atrás. Você passa a realmente falar, eu quero o preto e o branco primeiro para acreditar.